3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1 Para com isso, Negrete, bora lá E aí, mulheragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um episódio do Lixo ao Luxo Se eu não me engano, acho que é o quarto episódio, não, quarto não, é certeza que é o quarto episódio Galera, hoje é o seguinte, hoje nós vamos receber aqui o nosso Iconic Moments de graça, tá? Esse daqui já é certeza, e vamos em busca também do Samuel Eto'o. Eu tô em busca lá na minha conta principal e também aqui na minha conta secundária, que é essa conta que eu vou doar pra vocês, beleza? Galera, é o seguinte, falando no Instagram, me segue lá no Instagram, por quê? Porque essa conta do Lixo ao Luxo vai ser doada lá, então se você quiser ganhar essa conta, me segue lá, meu amigo. E também deixa o teu comentário aqui, porque o teu comentário é muito importante. Porque além de você estar comentando aqui, eu posso estar sabendo o que você está comentando aqui. Falei, opa, tá comentando lá no Instagram também, então ele vai ganhar. Beleza, estamos queridos, então vambora lá, vamos tentar tirar nossos Iconic Moments aqui e tomara que a gente tenha sorte e venha jogadores bons, beleza? Bora lá, meu querido. Bom, muito bem então, galera, o negócio é o seguinte, ó, a gente recebeu aqui alguns presentes da Konami, né? É, temos aqui, é, como é, caramba, esqueci o nome desse negócio, cara, não sei o que, points aqui. É, Futebol Points, vamos receber tudo isso aqui, vamos pegar aqui nosso empresário também, nosso empresário especial Iconic Moments. E, olha só, mais 100 aí, será que vai vir mais moedinhas, My Clubs? Não vem, né, cara? Aí não vem, né? Seguinte, galera, o que a gente vai fazer, mano? Hoje a gente vai em busca e a gente vai dar 3 giros. Será que tem mais coisa que eu vou pegar ou não? Tem só mais 10 moedinhas aí, ó. Porra, se tivesse mais 2 ali, dá pra dar 2 giros, hein, galera? Então é o seguinte, galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Olha só, a gente vai dar 3 giros aqui, tá? 1 no Legends, bacana. E eu não sei, será que eu dou um giro aqui no Iconic Moments, mano? Eu não sei se vale a pena, sabe por quê, galera? Vou falar o porquê. Porque nós temos aqui, ó, esses jogadores aqui bem bacaninha. E a galera falou que esse Kimmich aqui chega no 100, mano. E como eu tô precisando montar meu time bem legal, né? Deixa eu mostrar meu time pra vocês antes. Só pra vocês terem ideia, pra você que tá começando a série agora, quer ver, ó? Então, galera, esse daqui, ó, é o nosso time. A zaga ali tá uma bosta. Só tem o Roberto Carlos ali de bom. É... O nosso ataque ele tá mais ou menos... O nosso meio-campo tá bem bacana, né? Mas a zaga ali precisa dar uma melhorada. Então vamos supor que a gente tira ali um zagueiro, como o Iconic Moments, né? Que a Konami deu pra gente. E a gente coloca ele ali e vai em busca do Samuel Eto'o. Ou a gente, sei lá, tenta completar um time aí só de... Jogadores em destaque, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso Iconic. Bom, galera, pra deixar aquele suspense, vamos em busca aqui, então, de outro jogador. Vamos dar um giro aqui nos Legends. Vai que a gente consegue tirar aí um Batituta da vida, um Vieira já seria excelente, um Puyol, né, mano? Já seria aí excelente jogadores, né? Mano, não sei se eu vou... Vou tentar fazer o bug da Abinha aqui, mano. Mano, o bug da Abinha tá funcionando, que é uma delícia. O que que eu faço aqui, mano? Ó, vamos ver se vai dar certo, né, galera? Vamos ver. Vou tentar fazer o bug aqui, mano, ó. Vim aqui no penúltimo, mano. Vem nele três vezes, mano. Três vezes. Fez isso aqui três vezes. Boa volta. Boa volta, bacaninha. Volta mais uma vez. Aperta em contratar. Aí você vai fazer o bug da Aba, né, mano? Tá ligado? Baixou. Subiu novamente. Aguarda cinco segundos. Será que vai vir um Legends pra gente? Pô, seria top, hein? Um Vieira, um Batituta. Seria bacana, hein, galera? Três, dois, um... Soltei, hein, Konami. Soltei, hein? Soltei, 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 soltei. Vem! 25.000 GP jogada no lixo. Não, até que não, até que não. Vem um goleirinho em bola preta. Apesar que eu já tenho um goleiro, né, cara? Vê o Lorris aí, acho que é o Lorris, né? Sai daí, Teodoro. Ó, veio o Lorris, veio um atacante aí e veio um zagueiro. Né? Tá bom. Não tá ruim. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu já tenho um goleiro, né? Mas beleza. Agora, galera, agora eu vou fazer o que eu fiz lá na minha conta principal, mano. Tá? Eu vou fazer o que eu fiz lá na minha conta principal. Eu vim aqui no Samuel Heitor. Vou tentar fazer aqui, galera, tá? Vou tentar fazer, vamos lá. Eu vim aqui, dei uma penteada no Samuel Heitor. Tranquilão. Vim aqui como se eu não estivesse fazendo nada. Dando aquela olhadinha. Nossa, como o cara é bom. Meu Deus. Meu amigo, como esse cara é bom. A gente vem aqui, deixa eu ver se ele tem... Mano, fala nisso, deixa eu ver o negócio aqui. Pá, pá, pá. Chute de primeira. Caraca, ele não tem passo de primeira, cara. Caramba, que bosta, hein? Beleza, galera. Igual que a gente vai fazer, ó. Vamos lá no cubo. Lá no cubinho. Igual eu fiz lá na minha conta principal. Três vezes no cubão da massa aqui também. Né? Três vezes no cubo. E agora... Subimos até lá em cima. Vemos aqui no puhol uma vez. E no chave uma vez. Cara, vem um Iconic Moment na hora que eu fiz isso, tá? Vamos ver se a gente leva a sorte agora de tirar o Samuel Eto'o. Então vamos voltar aqui. Vamos apertar aqui. Mano, é sem moedas, hein, MyClub? Ô, sem moedas, hein, MyClub? É sem moedas, hein, Konami? Vamos lá. Mais um bugzinho da abinha. Vamos que vamos, neném. Ó, agora a aba não baixa mais. Beleza? Apertei em contratar. Meu Deus, Konami. Só manda o Samuel Eto'o. Tá excelente pra nós. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos, neném. Vou soltar, hein, galera. Posso soltar? Posso soltar? É claro. Soltei. Vai, Konami. Trava. Ai. Não travou, não travou. Ai, meu Deus. Que jogador é esse? Bola preta. Opa, é o Anthony, parece. É o Anthony, tá bom. Ponta direita ali, bacana. Não tá ruim, não. Agora, galera, a gente não tem muito o que fazer, né? Agora ou vem um jogador top ou não vem, né, mano? Vamos lá. Goleiro a gente tem bastante. Tomara que venha aqui o York ou senão também aqui, ó. O, caramba, esqueci, não. Esse aqui, o Cole aqui, ó. O Cole também seria legal. Ou um zagueirão, né, cara? Beckenbauer. Beckenbauer seria excelente se viesse o Beckenbauer. Deixa eu ver o que mais aqui também eu gostaria que viesse, mano. Ah, não tem muitos aqui não, mano. Mas, vamos lá. Tomara que ele não vem jogador bosta, hein, galera? Ou vem o Van Basten, né, cara? Que o Van Basten também é muito apelão. Então, vamos lá, galera. Mais um girinho aqui. E agora o bicho pega. Ai, Konami. Ajuda nós. Ajuda nós. Já que é de graça, né, mano? Já que é de graça. Vamos lá, galera. Vamos ver quem que a gente vai tirar. Comenta aqui que eu fui jogador que vocês conseguiram tirar. E bora lá, nosso time do Lixo ao Lixo. Vai ficar ficando gostosinho até. Tá ficando bom. Galera, vamos lá. Vamos apertar em contratar, mano. Eu já tirei o Beckenbauer na minha conta principal, hein. Será que vai vir alguma coisa boa? 3, 2, 1, apertei, Konami. Dei uma coisa boa. Tô com o óculos da maldade. Tô com o óculos da maldade. Apertei. Vamos, Konami. Dei uma coisa boa pro Negretão da massa, que o Negrete merece. Não vem a goleira, hein. Goleira já tem o 2. Opa, perna direita. 1, é o York. Será que o York, mano? Será que o York não é? O York não é? Tá de sacanagem. É o Elber, mano. Caramba, mano. Não é ruim, cara. Não é ruim. Mano, o nosso primeiro atacante aqui é o Elber. Não tá ruim, galera. Não tá ruim. Mas também não era esse que eu queria. Mano, o que eu vou fazer? Vocês podem ver que eu tenho mais algumas moedinhas aqui pra pegar, hein, galera. Vamos aproveitar que estamos aqui no clube. E o Elber é o nosso primeiro atacante aqui, então. Iconic Moments. Cara, será que eu coloco no lugar de quem aqui, mano? Não sei. É, acho que eu vou colocar no lugar do Dias. Esse Dias aqui perde de ruim, meus amigos. Bom, eu vou tentar melhorar nosso time aqui, galera. Já volto, beleza? Bom, galera. É o seguinte. Olha só. Agora eu tentei fazer algumas modificações. Coloquei o nosso zagueiro ali. Cara, não tá aquele timaço. Mas tá começando a ficar com uma cara de time legal. Mano, eu queria um jogador melhor, cara. O Konami me deu, parece que... Se eu não me engano, acho que o Konami me deu um dos piores, mano. O Elber. Caramba. Mas tá bom, né? Não dá pra reclamar muito, não. Vamos dar uma olhadinha aqui na ficha técnica dele aqui, ó. Só pra gente ver, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se... Dá pra aproveitar um pouco ele aqui. É, mano. Ele é muito basicão, mano. Ele é muito basicão. Ele é muito básico, mano. A única coisa boa que ele tem em toca de calcanhar, chute de primeira. Penaltis, cara, cara. Sei lá. É um jogador meia boca. Mas o time tá melhorando aos poucos, cara. Basicamente, quase todo time aqui é bola preta. Só a zaga mesmo que precisa dar uma melhorada. E de restante, cara, é isso aí. Então, mais um Iconic Moments. E no próximo vídeo a gente vai abrir aqui mais um jogador. E no próximo vídeo, com certeza, eu vou abrir aqui, galera. Um jogador em destaque, né? Porque é certeza que vai vir um jogador bola preta, tá? Então, no próximo vídeo, galera, espero todos vocês pra que a gente consiga aí tirar algum jogador bom, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com certeza. Até o próximo vídeo. Falou, galera. E eu fui!